Olá, meus amigos, muito bem-vindos aqui ao Claramente. Um estudo científico interessante de 2022 foi feito por cientista da Universidade de Pittsburgh, em Toronto e Berlim, com o seguinte título, Robôs Industriais, Segurança e Saúde dos Trabalhadores. Ele avaliou a relação entre o uso de robôs industriais e a segurança e a saúde e bem-estar dos trabalhadores. Robôs e inteligência artificial estão mudando radicalmente o papel dos trabalhadores no processo de produção, gerando discussões sobre os seus efeitos no mercado de trabalho. Recentemente, profissionais de Hollywood, cinegrafistas, roteiristas e produtores de filmes fizeram uma greve nos Estados Unidos, não só reivindicando melhores salários em função da inflação norte-americana, mas por serem contra o uso de inteligência artificial na produção de seriados, documentários e filmes. O artigo da Universidade de Pittsburgh comenta que o reposicionamento de tarefas por causa do uso de robôs produz riscos à saúde relacionados ao trabalho. Esse artigo diz que, de acordo com o Bureau de Estatística do Trabalho, em 2020, os empregadores da indústria privada nos Estados Unidos relataram mais de 5 mil lesões fatais relacionadas ao trabalho e 2 milhões e 800 mil lesões e doenças não fatais no local de trabalho em 2019, cujo custo total estimado para o país, empregadores e indivíduos, foi de 171 bilhões de dólares, equivalente a 4% do orçamento do governo dos Estados Unidos. E acrescenta dizendo que, embora a rápida adoção de robôs industriais apresente novas esperanças e desafios à segurança e saúde dos trabalhadores, as evidências práticas sobre os impactos dos robôs na segurança e saúde no local de trabalho permanecem escassas. O estudo admite que a relação entre robôs e a saúde física e a segurança dos trabalhadores é complexa. Por um lado, desde a sua introdução, os robôs industriais têm sido normalmente usados para tarefas fisicamente intensivas que são frequentemente associadas a efeitos prejudiciais na saúde e aumento do risco de acidentes de trabalho. Nesse contexto, os sistemas automatizados podem oferecer benefícios de segurança consideráveis aos trabalhadores humanos, pois os robôs podem ajudar a prevenir lesões ou efeitos adversos à saúde resultante do trabalho em condições perigosas. O artigo dá exemplos de problemas musculares e ósseos devido a movimentos repetitivos ou desajeitados, ou lesões traumáticas, por exemplo, no processamento de aves, onde os cortes são comuns. Na referência ao estudo da Universidade de Pittsburgh, no site www.sciencedirect.com, é explicado que os robôs também podem evitar vários perigos em situações de resposta a emergências, como derramamentos de produtos químicos. Além de proteger os trabalhadores, os robôs também podem minimizar os riscos decorrentes do erro humano. Se um trabalho é repetitivo e monótono, os seres humanos tendem a cometer erros, enquanto os robôs podem fazer essas coisas da mesma maneira repetidamente. Por outro lado, os robôs podem representar uma variedade de perigo para os trabalhadores. Por exemplo, embora os robôs industriais tenham sido projetados para operar à distância dos trabalhadores, essas máquinas muitas vezes não possuem capacidades sensoriais necessárias para detectar humanos próximos. Além disso, a disseminação de robôs que se destina a interagir diretamente e compartilhar espaços de trabalho com humanos pode levar a riscos adicionais de segurança. Portanto, dizem os autores do artigo publicado no Labor Economics, em outubro de 2022, que a direção e a magnitude dos efeitos da adoção de robôs na saúde física dos trabalhadores são teoricamente ambíguos e representam uma questão empírica aberta. Esse trabalho científico segue dizendo que existe também uma preocupação crescente de que a complexa relação entre humanos e máquinas possa ter efeitos prejudiciais na saúde mental dos trabalhadores e atuar como um estressor adicional no local de trabalho. Além disso, os efeitos do mercado de trabalho, da adoção e automação de robôs podem aumentar o estresse e a ansiedade, mesmo entre indivíduos que não estão diretamente expostos. Isso porque, entre outros fatores, quanto mais robôs nas indústrias, menos pessoas trabalhando, contribuindo para o desemprego. No estudo da Universidade de Pittsburgh, os cientistas começaram investigando a relação entre a adoção de robôs industriais e lesões relacionadas ao trabalho usando dados dos Estados Unidos e da Alemanha, que são dois principais países que usam robôs no mundo. Eles avaliaram o impacto dos robôs em lesões relacionadas ao trabalho nos Estados Unidos, cobrindo o período de 2005 a 2011. Foi verificado que o aumento de robôs entre 2005 e 2011 economizou 1 bilhão e 69 milhões de dólares por ano em custos de lesões em dólares de 2007. Os cientistas também se voltaram para investigar se os robôs têm um impacto na saúde mental dos trabalhadores nos Estados Unidos. Usando dados de nível de zona de deslocamento sobre mortalidade e dados de pesquisa sobre problema de saúde mental, eles mostraram que a inclusão de robôs leva a aumentos consideráveis nas mortes relacionadas a drogas ou álcool e problema de saúde mental. Na exposição ao robô, verificou-se um aumento de morte devido ao abuso de drogas ou álcool em torno de 10,5% em relação à média e o número de dias durante o mês anterior em que o entrevistado sentiu que a sua saúde mental não era boa, houve um aumento de 14,9% em relação à média. No entanto, não foram encontradas evidências de efeitos significativos na taxa de suicídio. No geral, os cientistas interpretam essas descobertas como evidências sugerindo que a pressão no mercado de trabalho e os medos induzidos pela utilização do robô podem ter efeitos prejudiciais na saúde mental dos trabalhadores. Imagine você trabalhando numa indústria e ver que está sendo implantado ali a utilização de robôs. Provavelmente poderá surgir em você a ansiedade e medo de perder seu emprego para uma máquina. Esse medo pode causar insônia, depressão, ansiedade excessiva. Eles verificaram dados adicionais na Alemanha, que é um líder mundial em robótica, cuja utilização de robô é ainda maior do que a nos Estados Unidos. E viram que as evidências sugerem que o efeito da penetração de robôs nos empregos de manufatura alemã foi amplamente aliviado pelo crescimento de empregos em serviços, sugerindo assim que os efeitos na saúde mental podem ser diferentes em comparação com os observados nos Estados Unidos. Os resultados na Alemanha mostraram que os trabalhadores alemães viram uma diminuição de 5% nos acidentes, mas nenhuma mudança importante na saúde mental quando expostos à robótica. Os autores do trabalho científico disseram que a exposição de robôs não causou perdas de empregos disruptivos na Alemanha. A Alemanha tem uma legislação de proteção ao emprego muito maior. Mas, diz o artigo, em contextos onde os trabalhadores estavam menos protegidos, a competição com robôs estava associada a um aumento dos problemas de saúde mental. Então, veja que os efeitos ruins da implantação de robôs em indústrias podem ser diminuídos, talvez, dependendo das leis daquele país quanto a proteger bem ou não proteger os trabalhadores. Estudos recentes analisaram os efeitos do aumento do uso de robôs industriais no emprego e salários em vários países. Outros estudos estimam impactos consideráveis e negativos do aumento da exposição de robôs no emprego e nos salários nas zonas de deslocamento nos Estados Unidos e na China. Existem dois outros estudos científicos de 2020 que analisam a relação entre automação e saúde mental. O cientista Venkataramani e colaboradores encontram evidências de uma forte associação entre o fechamento da fábrica de montagem automotiva e a mortalidade por overdose de opioides entre 1999 e 2016. Em um trabalho simultâneo, eles mostraram que a utilização de robôs levou a um aumento substancial na mortalidade por overdose de drogas entre 1993 e 2007. Apesar do estudo da Universidade de Pittsburgh não ter evidenciado isso, outro estudo usando dados da Alemanha, feito pelos cientistas Abeliansky e Bauman, em 2019, encontraram evidências de um declínio na saúde mental associado ao aumento da exposição a robôs. Ao estudarmos os fatores de risco para doenças cardíacas que vemos inevitavelmente e de maneira poderosa, além do fumo, das bebidas alcoólicas, do sedentarismo, da dieta rica em gorduras, está o fator mental, ou seja, a maneira como as pessoas vivem as suas emoções, como lidam com a angústia interior, como se comportam. O cientista Clarkson e colaboradores, no estudo, eles verificaram que como uma dieta rica em colesterol, a resposta na produção de artérias esclerose havia sido diferente para três grupos diferentes de macacos. No grupo A, dos macacos dominantes socialmente estáveis, houve pouca artérias esclerose. No grupo B, dos dominantes socialmente instáveis, teve o dobro de artérias esclerose. E no grupo C, dos subordinados socialmente estáveis e instáveis, aconteceu mediana artérias esclerose. O que esse estudo sugere? Que a estabilidade no comportamento social, a integração grupal, a cooperação comunitária, favorecem um estado emocional que previne a esclerose arterial ou, pelo menos, diminui seus efeitos negativos, mesmo quando existem outros fatores na vida, como uma dieta rica em gordura, que possa produzir alguma alteração no funcionamento circulatório. Outro cientista, Yang W., e seus colaboradores, estudaram pessoas com isquemia induzida por estresse mental, comparados com os que também tiveram isquemia, sem índice importante detectado do estresse. Encontraram que havia um risco três vezes maior das pessoas que sofriam estresse mental de sofrer um novo episódio cardíaco ou de morrer, independente da idade, de antecedentes de infarto do miocardio sofrerem, também da isquemia produzida por esforço e da fração de ejeção ventricular esquerda. Portanto, a atitude mental positiva parece ter um papel fundamental na prevenção de doenças e na evitação de complicações das alterações existentes por outros motivos. E por atitude mental positiva, eu quero dizer uma série de coisas. Significa ter esperança, aprender a perdoar os outros a si mesmo, adquirir um sentido para a vida que transcende ao material, entender no fundo do coração que as pessoas são mais importantes do que as coisas e que o sucesso e a ambição profissionais não devem eliminar as necessidades emocionais e espirituais as quais existem em todo ser humano e que precisam ser vivenciadas e também precisam ter um espaço na vida de relacionamento humano. Atitude mental positiva significa também que nas coisas mais simples da vida, alimentação simples, exercício físico ao ar livre feitos sistematicamente, o mais perto da natureza possível, uso da água pura por fora e por dentro do corpo, a luz solar, o ar puro, abstinência de substâncias nocivas como café, o álcool, o fumo, o repouso, o lazer descontraído e não competitivo, o desenvolvimento do aspecto espiritual humano, nisso tudo você encontra saúde e paz mental. Aquilo que você mais pensa influencia sobre sua vida. As palavras que você mais usam fazem de você o que você é. Você se torna o que você pensa, você se torna em parte o que você fala. Se você fala de fé, de esperança e de amor, você se torna uma pessoa fervorosa, confiante, esperançosa e amorosa. Isso produz saúde geral. Aprenda a se tornar mais flexível diante de mudanças. Reavalie os fatores estressantes e veja se não é possível fazer uma melhor triagem do que deve assumir ou não, delegar ou não. Desenvolva uma disposição para aprender com todas as situações. Não somos autossuficientes. Faça alguma coisa pelas outras pessoas sem conflitos de interesses como obter quaisquer benefícios materiais, psicológicos ou políticos. Ajude de graça. Tenha um lazer frequente e relaxante. Não foi sem sentido que Deus, o Criador do Universo, fez o ser humano e organizou para a nossa vida uma semana com seis dias para o trabalho e um dia para o descanso, que é o sétimo dia, o sábado. Evite se automedicar, identifique e reconheça seus próprios limites, valorize os seus relacionamentos afetivos interpessoais, faça o melhor que você puder com o seu trabalho e mesmo com a empresa onde você trabalhe, se começar a usar robôs, peça ao seu chefe ou patrão que mostre que você é um bom funcionário, converse sobre isso, mostre a sua produção e Deus vai preservar o seu emprego. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo, claramente, se Deus quiser. Obrigada por essa conversa, Dr. César. Muito importante a gente manter a calma nesses momentos e entender que Deus vai cuidar da gente a despeito de todas as mudanças que a gente possa sofrer. Está na hora do nosso boletim de saúde. Ela já está aqui, Flávia Souza. Tudo bem, Flávia? Oi, Teru. Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu adoro esse momento. Vou deixar com você agora, com vocês, boletim de saúde. É isso mesmo, a gente começa falando sobre o Setembro Veio, de uma campanha que vai reforçar a importância da doação de órgãos. Nesta semana, foi comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A data tem como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância da doação. O processo de doação de órgãos começa com o indivíduo ou a família concordando com a doação. Na maioria dos casos, os doadores são pacientes internados que tiveram morte cerebral. Os órgãos são mantidos artificialmente com o uso de um ventilador. Podem ser doados pulmões, coração, fígado, rins, pâncreas, intestino e útero. Os médicos também podem remover tecido das córneas, da pele, válvulas cardíacas, veias, artérias, tendões e ossos. A medula óssea também pode ser transplantada e deve ser de um doador vivo. O tempo entre a retirada e o transplante é de 3 a 4 horas para um coração e de 24 a 36 horas para um rim. O material é transportado em recipientes que devem ser mantidos a menos de 4 graus. O transplante é uma operação delicada. O órgão é reconectado ao sistema circulatório e aquecido aos poucos para voltar a funcionar. O Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. Na maioria das vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. A campanha Setembro Verde quer estimular as pessoas para que conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto, já que esse gesto pode salvar milhares de vidas. E que tal começar o dia com caminhadas? As caminhadas podem favorecer a nossa saúde. Quando você acorda de manhã, talvez não esteja pronto para se movimentar imediatamente. Mas começar o dia com uma caminhada, seja pelo bairro ou a caminho do trabalho, pode ser ótimo para a sua saúde de várias maneiras. Os estudos mostram que as pessoas que caminham ao ar livre por 20 minutos se sentem mais vivas e com mais energia. Uma caminhada pode ajudar a se sentir melhor consigo mesmo, melhorar o seu humor, reduzir o estresse, a preocupação, a fadiga e ainda aliviar os sintomas de depressão. Estudos mostram que se você caminhar por 30 minutos todos os dias, a chance de contrair doenças cardíacas diminui em 19%. A caminhada também pode ajudar a reduzir o nível de açúcar no sangue se você tiver diabetes. Os pesquisadores descobriram que outra vantagem da caminhada é que ela facilita o surgimento de novas ideias. Então quer dizer que se você caminhar, pode te ajudar a resolver problemas, a resolver mais problemas do que se você ficar sentado ou sem fazer nada. É uma ótima ideia, né? E uma caminhada logo pela manhã é mais provável que tome decisões mais saudáveis ao longo do dia, como por exemplo a escolha das suas refeições. Não se esqueça de beber muita água antes e depois da sua caminhada matinal. Manter-se hidratado é fundamental para a sua saúde. E se for necessário, vale até levar aquela garrafinha de água com você. E a outra notícia que eu trouxe é que encontrar um tempo para uma soneca todos os dias é bom para o nosso cérebro e ajuda a mantê-lo maior por mais tempo. A informação foi divulgada por pesquisadores do Reino Unido. A equipe mostrou que o cérebro dos indivíduos que cochilam regularmente é maior, o que equivale a retardar o envelhecimento entre 3 e 6 anos. O cérebro encolhe naturalmente com a idade. Mas agora os cientistas querem entender se os cochilos podem ajudar a prevenir doenças como o Alzheimer. Esse é um assunto que ainda carece de mais pesquisas. A saúde geral do cérebro é importante para nos proteger contra a demência. Essa condição, marcada por falhas de memória e raciocínio, está ligada ao sono desequilibrado. Os pesquisadores sugerem que a baixa qualidade do descanso noturno danifica o cérebro ao longo do tempo, causando inflamação e afetando as conexões entre as células nervosas. Assim, cochilar regularmente pode proteger contra a neurodegeneração e compensar o sono deficiente. O estudo traz descobertas interessantes ao mostrar um aumento pequeno, mas significativo no volume do cérebro. Ou seja, o sono e as sonecas são fundamentais para a saúde e de manutenção do nosso cérebro. Eu vou aderir aí umas sonequinhas. E você, Teru? Olha, eu estou aqui pensando como encaixar uma sonequinha aqui, nessa rotina. Mas a gente tem que fazer por onde. Se a gente acha que é interessante, tem que fazer por onde. Flavinha, vem para cá porque hoje tem receita de creme saudável de chocolate. Olha isso, gente. Se você olhar aqui, você diz que tem fruta nessa receita? Tem ingrediente saudável? Ó, Matheus, vamos mostrar? Eu te ensino essa delícia logo depois do intervalo. Não sai daí não, porque vai valer a pena. Não sai daí não, porque vai valer a pena.